Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, sou pastor e psicólogo clínico e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa a Tati Soeiro, que é casada com o Rodrigo Soeiro, é mãe do Davi e do Lourenço, é escritora e é pastora líder da igreja Adai e líder também do movimento Flores. A Tati é formada em odontologia e em teologia e tem unido as suas duas formações para expandir o reino de Deus. Tati, que alegria ter você aqui com a gente no podcast Pastores pela Vida. Alegria toda minha, pastor. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Fico muito feliz. Tati, queria começar te fazendo uma pergunta. Você tem uma trajetória muito inspiradora com muitas atividades que você desempenha, né? Pastora, mãe, esposa, líder de igreja, dentista, escritora, palestrante. Como é que faz para conciliar todas essas atividades de tal forma que mantém equilíbrio e saúde na vida? Sim, ufa, cansei, né? Pastor, não é fácil, né? E nem sempre dá tudo certo, que eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro. Começar por aí. Começar por aí, porque as pessoas hoje em dia, elas querem mostrar muita perfeição e não é assim, a vida real não funciona assim, né? Então assim, eu tento equilibrar muito cada função que eu tenho que fazer, dar qualidade para aquelas funções, ajeitar, planejar, organizar a agenda para que a gente consiga ser excelente em tudo que a gente vai fazer. Então eu tenho minha função como dentista no consultório, que é um dia fixo que eu tenho. Então todo dia, todo esse dia específico, né? Eu vou para o consultório, mas a minha função maior hoje está sendo mais para a área da igreja, ser uma pastora, né? E fora que meu primeiro ministério é a minha casa, os meus filhos, o cuidado, eles são a minha prioridade. Então a gente gosta, né? Principalmente lá em casa, eu e o Rô, né? Meu esposo, da gente trabalhar com aquilo que é vital, aquilo que é essencial para nós. Então a gente divide ou faz a nossa organização, dividindo isso, né? O que é vital para nós? Vital para nós é a nossa vida com Deus. Então assim, a gente não abre mão da nossa devocional, desse cuidado, dessa nossa comunhão com o Senhor. Essencial é a nossa família, esse cuidado, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso. E o restante eu vou indo conforme os dias, conforme a organização e vou tentando, assim, a gente vai tentando equilibrar esses pratos e essas funções. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que não dá, mas não há essa cobrança para que tudo seja perfeito, não. Eu gosto demais do fato de você começar essa resposta, de como eu equilibro tudo isso, dizendo assim, nem sempre dá certo. Exato. E isso é maravilhoso, porque a vida real é exatamente isso, né? Então a gente pode ter muitos afazeres e a gente pode buscar fazer tudo com excelência, mas isso não é uma garantia de que a gente vai performar no nosso melhor o tempo todo e todas as vezes. E a gente admitir para a gente e para os outros esse fato de que nem sempre vai dar certo é muito libertador, né? Com certeza, pastor. A gente, eu trato muito com mulheres, né? Então eu mostro muito isso para elas, porque eu não sei nem como são com os homens, mas as mulheres há uma comparação, né? Então a mulher se compara demais. E hoje com as redes sociais há ainda mais isso, né? Você olha uma postagem, você olha uma foto, então há aquela vida perfeita, né? A mulher que consegue equilibrar tudo, postar um café com a Bíblia do lado. Então parece aquela vida, né? Perfeita. E eu sempre gosto de trazer a realidade. Nem sempre eu vou conseguir ter essa perfeição. Às vezes a minha devocional é uma devocional um pouco mais corrida. Tem dia que não dá para ficar lá um tempo, realmente ter uma xícara de café do lado, mas tem dia que não dá nem para ter a xícara de café do lado. Então eu gosto de sempre trazer essa realidade, porque senão as pessoas, elas vão se cobrando, se cobrando, achando que aquela pessoa consegue e ela não, e que ela é inferior. E isso vai desmotivando as pessoas, né? E não é a verdade, porque por mais que a pessoa poste isso, é só uma postagem, posso te garantir. A vida real não funciona com essa perfeição. É muito mais complexa do que isso. É muito mais complexa. Agora tem uma outra coisa na sua fala que eu achei muito interessante, quando você estava descrevendo os seus afazeres, você usou a palavra vital para descrever. certa área da sua vida, depois usou a palavra essencial para descrever outras coisas da sua vida, e depois você usou a expressão as demais coisas ou todas as outras coisas, né? E é muito legal a gente poder classificar áreas da nossa vida, talvez para quem esteja acompanhando a gente, são coisas que aparentemente são simples, mas que ajudam a gente a dimensionar graus de importância, né? Tem coisas que são vitais, tem coisas que são essenciais, e tem coisas que são outras coisas. A gente poderia colocar outras classificações, mas saber se parar coisa de coisa ajuda muito a gente a organizar o nosso dia a dia. Exato. Ainda mais uma demanda pastoral, né? Porque para as pessoas tudo é urgente para isso. E nem sempre a urgência das pessoas é a minha urgência, né? É o meu vital. Eu tenho aquilo que é vital para mim. Então assim, eu não preciso atender as demandas das pessoas na urgência delas. É lógico que tem coisas que realmente... Por isso que eu gosto de categorizar, separar, realmente, porque tem horas que você vai receber um telefonema e você vai ter que atender aquela pessoa na hora mesmo. Sim. Mas tem horas que você vai perceber que dá para esperar um pouquinho, que o que eu estou fazendo é vital para mim e depois eu consigo atender aquela pessoa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta desse lugar pastoral, porque pastores e pastoras muitas vezes carregam essa ideia de que precisam dar conta de tudo o tempo todo. Você é pastora, casada com pastor, você está descrevendo a maneira como você encara hoje, que é muito saudável. Sempre foi assim ou houve um momento em que você e Rodrigo, por exemplo, acreditaram nisso, que a gente precisa dar conta de tudo o tempo todo e foi mais pesado? Como é que é? Deu um clique depois? Você foi aprendendo com a vida? Ou é algo que você já traz de alguma formação, desde lá de trás, diferente das pessoas? A gente foi aprendendo com a vida, né pastor? Mas a gente teve um exemplo. O pai do Rô, que era o nosso pastor, ele sempre foi um pastor muito amoroso, mas também muito que vivia por demanda das pessoas. Então a gente via ele constantemente assim. Meu sogro, né? Amei a minha vida toda. Não tenho o que falar. Todas as pessoas que falam dele falam que ele era o pastor do amor, por esse jeito o acolhedor. Então por muitas vezes nós vimos ele num passeio conosco assim com a família, ele deixava a família porque tinha que atender alguma outra família que estava precisando. E quando ele sofreu o AVC em 2008, a gente ficou com ele hospitalizado durante um ano. Em 2010, o Rodrigo assume a igreja, a diretoria da igreja indica ele pra assumir. Foi quando a gente se assumiu aí como pastor. Ele e depois em 2015 eu que fui como pastora também, que aí eu fui estudar, né? E me senti vocacionada. Mas em 2010, quando ele foi aceitar esse chamado pastoral, esse convite da igreja, foi uma conversa, uma reunião que nós tivemos em casa. Porque exatamente isso a gente não queria que acontecesse. Então eu tinha muito medo dele assumir como pastor da igreja, porque eu achava que a nossa família ia acabar. Porque isso ia representar pra sua família. Exatamente. Então assim, as nossas prioridades iam acabar. E agora? A sua vida vai ser só pra igreja? Como a gente via do pai dele. Então agora as suas prioridades, você vai estar num passeio comigo, mas de repente você vai ter que sair. Então eu tinha muito medo desse desgaste. E a gente sabe que a saúde do meu sogro foi comprometida por esse desgaste dele. Então ele não cuidava da saúde, ele não tinha o seu tempo de descanso, o seu dia de família, o seu dia de descanso. Ele não respeitava isso. Então a gente fala que a gente tinha um bom exemplo de pastor amoroso, de pastor dedicado, na palavra e tudo, mas também a gente tinha esse exemplo que não era tão bom. Sim. Que comprometeu a saúde dele, né? Então a gente ficou assim, nessa reunião. Como que a gente vai fazer isso? E finalizando a nossa conversa, a gente disse, a gente pode construir algo diferente. Que bacana. E desde então a gente tem tentado construir. No começo foi um pouco mais difícil, mas hoje a gente tem aprendido. E a gente tem levado isso pra nossa igreja e a igreja tem respeitado isso também. Que legal. Por exemplo, de segunda-feira é o nosso dia de descanso. A gente fala que é o nosso dia da família. Apesar das crianças irem pra escola, mas quando eles chegam é o dia que a gente sai com eles, ou a gente come em casa, faz um churrasco em casa, pra gente ter esse momento. Então a gente não pega o celular, a gente não atende telefone mesmo. A igreja já sabe disso. Então hoje já virou a própria cultura da igreja. A própria comunidade é essa. Exatamente. Então eles mandam mensagem na terça. Pastor, eu não te mandei ontem porque sei que a sua folga é na segunda. Então respeitam. Então a gente tem construído isso sim, né? Essas demandas, essa rotina. E a gente não abre mão do nosso dia de descanso e do nosso encontro mesmo com a família, com as crianças. Porque o nosso final de semana, o que as famílias normais, elas descansam, elas aproveitam. A família pastoral não sabe o que é isso. A família pastoral não sabe o que é final de semana. Então o nosso final de semana é na segunda. E a gente não abre mão disso. E a gente vem construindo. É lógico que não foi no começo, sim. Mas foi uma construção de um exemplo que a gente viu do meu próprio sogro, né? Ele ficou com a gente, só pra terminar essa conclusão do meu sogro, com a gente 10 anos, né? Até 2018 com... Desde o AVC, 10 anos. Até 2018 com todas as sequelas, né? Mas ali com a gente, me vendo com a gente, vendo a gente assumir a igreja, seguir o legado dele. Então a gente viu a alegria dele. Mas em 2018 a gente fala que ele partiu, né? Chegou no melhor lugar onde eu pregava e falava desse lugar que é o céu, está com o Senhor. Amém. Deus o chamou. E vocês tiveram esse exemplo. Eu acho bacana você dizer um pastor maravilhoso, mas que provavelmente porque parte de uma geração em que via essa questão do autocuidado como algo de menor importância, replicou um modelo que foi o que ele aprendeu, né? Exato. E aí vocês poderem ver, ver as virtudes dele, mas também olhar e dizer assim, isso aqui a gente não quer replicar na nossa família, vamos criar uma outra cultura. É isso. Porque a gente também tem isso, né? Eu tenho certeza de que o Davi e o Lourenço, os meus dois filhos, eles vão pegar coisas que são boas nossas e vão replicar pra família deles. Mas também vão pegar os nossos erros e falar, isso aqui eu não quero copiar dos meus pais. Não somos modelos perfeitos. Exatamente, nós não somos. Então a gente pegou o que era perfeito ali do modelo do meu sogro, o que era bom, o que a gente olhava e admirava, e a gente pegou aquilo que não deu certo. Porque realmente não deu certo. A gente viu o desgaste na saúde dele. Ele não ter esse tempo de descanso, esse tempo em família, esse cuidado com a vida dele fez com que ele negligenciasse a saúde dele. Foi o que aconteceu. Então esse exemplo a gente não trouxe, mas eu tenho certeza que eu também tenho muitos erros, que os meus filhos vão falar, não queremos levar isso. E tomara que eles percebam, né? Que as nossas gerações pra baixo percebam os nossos eus e não reproduzam, porque é exatamente o movimento que a gente vai fazendo de geração em geração. Exato, é isso aí. E me diga algo, Tati, você mencionou o seu trabalho com mulheres, que é uma ênfase ministerial sua, certo? Me fala um pouco de como o seu trabalho com mulheres se desenvolve, sobretudo nessa promoção de cuidado e de saúde, na maneira como você lida com as mulheres na igreja e nos projetos a partir da igreja. Sim, a gente tem esse grupo na igreja e, pastor, eu sempre quis, eu sempre olhava pro ministério feminino na igreja, mas não pra simplesmente fazer culto ali, né? Então a gente tem os nossos cultos, tá tudo certo, as nossas reuniões ali. Temos, inclusive, conferência, né? Agora, essa semana, a gente tem uma conferência de mulheres, então funciona tudo certinho. Mas eu sempre queria que fosse pra fora das quatro paredes de uma igreja esse ministério. Então, alcançar a mulher como um todo, né? Então a gente criou alguns projetos sociais dentro do Movimento Flores, que é o ministério da nossa igreja. Então, por exemplo, a gente tem um projeto social que cuida das mulheres que sofrem violência dentro das igrejas. Então, violência em lares cristãos. E aí a gente cuida dessas mulheres. Depois que a gente soltou esse projeto, né? É impressionante como vieram muitas mulheres. Dizendo, olha... Acontece comigo, como as mulheres foram falando. Exatamente. Então, não só o abuso físico, né? A agressão, mas também o abuso psicológico, né? De homens que ficam falando palavras, né? Diminuindo a mulher. E eu sempre digo, a gente... Eu não sou feminista. Eu não acredito que... Ah, vamos lá, as mulheres precisam ser melhores que os homens. Não, eu sou totalmente contra isso. Essa lógica de disputa. De disputa, eu não acho que a gente está aqui para disputar. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para somar. Sim. Eu acho que quando uma mulher e um homem se unem para fazer o trabalho que Deus deu a cada um para fazer no reino dele, a gente só faz com que o reino de Deus cresça ainda mais. Então, se cada um fizer ali, o que tem que fazer, o que Deus separou, está ótimo. Não disputando. Sim. Então, eu não sou contra os homens. Enfim, o contrário. Tem o homem em casa. Mas eu também não adianto que também faça o colar com as mulheres. Então, por isso que a gente luta por isso, pelas mulheres. Então, pastor, a gente já acolheu muitas mulheres na nossa igreja. que estavam a ponto já de perderem as suas vidas por causa da agressão. E nós ajudamos. Aí, alguns podem falar assim, mas vocês então são a favor da separação? Não é isso. Não é como igreja que a gente fica dizendo, não, vamos lá, separem. Não, não é isso. Mas eu converso com as mulheres. A gente aconselha, a gente cuida. Nós temos psicólogas, terapeutas, temos pastoras capazes, formadas também, para tratar dessas mulheres. E o que a gente diz é, eu prefiro que você saia da sua casa agora e que a gente consiga te tratar e proteger da sua vida, do que você fique lá correndo risco de vida. Nós vamos dar a chance para esse seu esposo também a ser tratado através do nosso Ministério de Homens. Se ele não desejar, o que a gente indica é que você se separe mesmo e cuide da sua vida. Agora, se ele aceitar o tratamento, for convertido e realmente mudar, aí sim, vocês podem restaurar o lar de vocês. Mas enquanto não houver isso, nem Jesus está ali. Porque Jesus veio para te dar vida. E se o seu casamento não está gerando vida, pelo contrário, você está com risco de morrer. Então, Jesus não está. Então, se ele não está, não faz sentido você estar ali também. Então, é isso que eu cuido dessas mulheres. Nós temos também um projeto que é sobre a pobreza menstrual. Então, nós cuidamos de adolescentes nas escolas públicas. Então, nós levamos palestras sobre a saúde feminina. E também nós levamos absorventes que nós recolhemos na nossa própria igreja durante os cúmulos. Nós temos uma caixa. Um posto de coleta. Um posto de coleta ali nos banheiros femininos de cada igreja, né? Que nós temos igrejas em outros locais também. E aí, as mulheres levam a cada domingo. E nós recolhemos e levamos para as escolas para ajudar. Porque há uma pobreza menstrual. Há índices que mostram isso. Então, a gente também tem esse trabalho com o que a gente chama de fluxo do amor. Que coisa bonita. E a gente cuida dessas adolescentes que precisam, são vulneráveis também. Esse trabalho, ele se estende à Índia. Nós temos uma missionária na Índia. Então, ela também leva esse cuidado com absorventes reutilizáveis. E nós temos também um projeto social com mamães ou mulheres que estão na esperança de engravidar. Então, nós cuidamos das mulheres nessas fases, né? Enquanto elas estão nessa esperança de engravidar. E talvez não estejam conseguindo. Então, a gente cuida do coração. Nós temos pequenos grupos com essas mulheres. São mulheres que estão no desejo de engravidar e que não conseguem. Que não conseguem. Então, a gente tem um grupo especial para cuidar, para pastorear essas mulheres. O coração dessas mulheres. E acompanhar também com pessoas profissionais. Então, médicas, enfermeiras, que estão cuidando delas também. E as gestantes. Então, a gente tem um outro grupo que cuida de gestantes. De mulheres que estão grávidas, né? Então, acompanha toda essa fase também. E depois que elas ganham o neném, também a gente tem. Então, é um projeto social. Que nós temos que... Esse se chama Projeto Vida. Que é realmente para cuidar dessas mulheres. E aí, a gente tem várias coisas. Mas, enfim. Resumindo é isso. Senão, eu vou ficar falando aqui. Pode falar. Sabe o que é bacana? A gente pensa muito em cuidar da saúde mental. Eu tenho falado isso aqui no Pastores pela Vida. É muito comum a gente pensar na remediação de um quadro de empobrecimento de saúde. Então, a pessoa tem uma doença. E a gente pensa como a gente vai reverter isso. Mas esses projetos, como os que você lista, tão importantes. Eles são projetos que não têm a ver nem apenas, nem principalmente com remediar. Eles têm a ver com prevenir. Então, promover qualidade de vida, evitando que situações aconteçam. Então, educando as pessoas em relação à violência. Você mencionou, Tati, a violência física. Mas também a violência psicológica, né? E como muitos se dão conta de que a violência física é uma violência, óbvio. Mas que acham que a violência psicológica não é nada, né? Muitos homens estão nesse lugar, né? De acharem que não são violentos nas suas relações. E abusivos, porque não agrindem fisicamente. Mas estão submetendo suas mulheres a uma violência emocional, psicológica. Que vai linguando a saúde. Então, conscientizar as mulheres do direito delas de reivindicar o seu lugar. De reivindicar a sua dignidade, a sua proteção. Criar espaços em que elas se sintam confiantes para dizer, eu preciso de ajuda. Isso é tão importante, né? Porque isso não apenas remedia depois que já chegou. Evita de chegar lá. Porque agora, por causa de um projeto como esse, uma mulher pode saber, opa, acho que está acontecendo comigo, não vou deixar chegar lá. Exato. A gente, exatamente isso. Então, a gente faz palestras na nossa igreja e chama todas, independente de você... Está ou não no quadro. Exato. Porque aí a gente mostra o que é um abuso. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu estou nesse lugar. Eu imagino que isso deve acontecer bastante, né? Muito, pastor. Eu vou trazer aqui um exemplo, sem citar nome para não expor, é lógico, né? Mas aconteceu de uma mulher, depois disso tudo, né? Ela chegar na minha sala e assim, pastor, você via no semblante dela, que ela já não vivia mais, ela sobrevivia, né? E ela disse para mim, pastor, meu marido nunca me bateu, nunca me agrediu. Mas eu sei que ele tem uma outra mulher e isso ele não esconde, ele vive com a outra mulher, mas ao mesmo tempo ele chega na minha casa e vive comigo, né? Como se tudo estivesse normal. Como se para ele tudo normal. E ela falou, eu não aguento mais essa situação. Mas mesmo assim, ela sempre aceitou, pastor. Isso era há anos que ela vivia. E ela aceitava essa situação como Deus me fez assim. Então, já que Deus me deu essa vida, eu preciso aceitar essa vida. E aí, em conversa pastoral, em aconselhamento, eu falei, Deus não te deu essa vida. Você não precisa aceitar isso. Você precisa se posicionar. Só que o que ele fazia? Falava para ela que ela era dependente financeiramente dele. Então, ela, pastora, mas eu nunca estudei, ele nunca me deixou estudar. E eu não tenho um cartão, eu não tenho... Aí eu falei, você vai, você vai estudar, você vai tomar um emprego, você vai... Você pode conseguir isso. Mas o que você não pode é aceitar que ele tem uma outra mulher, né? E vivendo nessa vida. Enfim, resumindo, a gente conseguiu cuidar dessa mulher. Hoje, pastor, ela é uma nova pessoa. Estudou, fez faculdade, trabalha. Não está mais com esse homem. Ele nem da igreja era. Então, assim, não era cristão. Então, e está vivendo o filhinho dela. Ela tem um filho. Então, assim, não era um bom exemplo para o filho? Eu falava para ela, como é que você acredita que seu filho vai crescer? Achando que isso é certo? Ter duas esposas? Não é isso que a gente prega aqui, não é isso que a gente ensina para vocês. Então, abrir os olhos. Porque é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você mostra a verdade, o que Jesus é e o que Jesus espera é que você viva. Porque Jesus não quer só que a gente viva bem na eternidade. Já que a gente vive essa vida em abundância aqui na Terra. Não sobreviver, aceitar um caso como esse. Então, isso não é vida. Isso não é aquilo que Jesus veio derramar sobre você. Isso não é vida abundante, né? Não é vida abundante. Então, hoje você olhar para a pessoa e ver a pessoa com saúde, vivendo com alegria, é maravilhoso. Porque você está mostrando para ela, você não chegou no limite de ter o feminicídio, de ter o que acontece, que a gente vê aí diversas vezes. Mas a gente já está prevenindo. Então, isso é muito importante visualizar, ver, tratar, cuidar. Então, a gente tem tentado, pelo menos, alcançar essas mulheres. E é muito bom quando a gente vê a pessoa, ah, eu estou vivendo, é isso que Jesus tinha para mim. Então, é muito bom, assim. Eu imagino. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Esse lugar de cuidado que nós ocupamos como pastores que somos, ele é um lugar muito bonito. Como a gente usa a expressão vocação para descrever, né? O nosso ministério. Ele é um lugar que a gente se percebe como um lugar levantado para estar. Mas ele também é muito custoso e pode ser muito custoso emocionalmente, né? Porque lidar com o sofrimento do outro gera um negaste emocional, né? A pergunta que todo mundo faz é quem cuida de quem cuida, né? E aí, a pergunta que eu queria lhe fazer é como fazer para respeitar o seu próprio limite quando, no cuidado do outro, você percebe que já está ali, sabe? Com o copo quase cheio, transbordando. Como desenvolver essa sensibilidade de saber a hora de desacelerar, a que momento eu não posso ter determinada conversa? Exatamente. Isso é muito difícil, né? Porque tem horas que o problema da pessoa é muito sério e você acaba sentindo, né? Então, esse lugar de não pegar o problema da pessoa e trazer para dentro da sua casa, ele é uma língua muito difícil. Isso é um trabalho que tem que ter, assim, constantemente, né? Por exemplo, quando uma pessoa... Nós temos uma família que perdeu a filhinha deles de quatro anos. Como não se consumir com essa dor, sendo que nós também somos pais? Então, assim, é uma dor que você chega na sua casa e você está dilacerada, você está acabada. Então, assim, você tem que respirar, você tem que receber esse golpe, mas ele também não é meu, eu preciso cuidar de outras pessoas, eu preciso cuidar da minha família, tentar digerir isso e ir trabalhando dentro da gente mesmo, no nosso psicológico. Mas o vital para nós, uma das coisas vitais, é sermos cuidados. A gente precisa ser cuidado. Eu e o Rodrigo, nós precisamos ser pastoreados. Apesar de a gente ser o pastor líder da nossa igreja, e no organograma não ter ninguém, né? A gente que cuida dos outros pastores, nós somos cuidados por pastores de outras igrejas, de outras denominações até. Então, o Rodrigo, ele tem um pastor que de 15 em 15 dias cuida do coração dele. Então, ele vai para um café da manhã e abre o coração para esse pastor e esse pastor cuida do coração dele. E eu tenho um grupo de quatro pastoras que nós também nos reunimos, só que aí é semanalmente, online mesmo, e são quatro pastoras. Então, a gente abre o nosso coração, a gente chora, a gente fala o que está acontecendo, e ali a gente é cuidada e pastoreada também, junto às vezes. É aquele tipo de rede em que você sabe que você pode falar sem se preocupar com como a fala vai bater. O julgamento. O julgamento que vai ter. Todo mundo precisa desse espaço. Exatamente. De relações onde você tem a liberdade de ser quem você é para colocar para fora. Sem se preocupar com que você é vulnerável. Isso é tão importante, né? É tão importante. E para a gente tem feito muito bem. Porque é onde a gente consegue trazer ali o nosso coração, ser cuidado, respirar. E o nosso tempo com a família também, com os nossos filhos, quando a gente despluga de tudo, ali é onde a gente renova também as nossas forças. Então, isso para nós é vital. Está dentro da nossa escala ali, das nossas tarefas vitais. A gente não abre mão que é de sermos cuidados e também do nosso tempo em família para que a gente se renove mesmo, respire. Então, tem um capítulo na Bíblia que fala sobre Davi. Eu não vou lembrar qual é a passagem agora. Que ele vai para a guerra e quando ele volta, a família não está mais lá, né? Que os inimigos tinham levado. E aí a Bíblia vem dizer que Davi, ele, né? Como se fosse beijalona mesmo. Chora, né? Sente aquilo. Depois ele se levanta e pergunta, né? O que ele deveria fazer. E aí ele vai para a ação. Então, isso para mim, esse capítulo de Davi, essa passagem de Davi, para mim, faz muito sentido. Tem horas que a gente recebe um golpe, como uma morte de uma criança. E a gente chora, a gente sofre. E aí depois a gente levanta e fala, Deus, o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é a direção que o Senhor tem que me dar? E aí, então, a gente vai para a ação. A lona, né? Beijar a lona, chorar, ter esse momento também é importante. É isso que eu quis dizer, sabe? Porque tem gente que fala assim, não, nós somos pastores, então a gente não pode sentir a dor, a gente não pode chorar. Também não existe isso. A gente precisa sofrer, né? Chorar com os que choram, sofrer, mas depois levantar. Não pegar a dor e ficar sofrendo eternamente, não. Então, aí depois, orar, pedir Deus me dar a direção. Onde o Senhor quer me ensinar com essa dor? O que eu posso aprender com isso? E aí, então, ir para a ação. Então, isso para mim, essa lição, quando eu li esse texto, quando eu aprendi sobre esse texto, ele faz todo sentido para mim. Eu preciso me permitir chorar. Veja a lona, tem hora que vai ser difícil, mas levantar. Acho que vem um outro livro aí, hein? Já tem o livro sobre mulher do fluxo de sangue, mulher samaritana. Esse insight da lona precisa virar um livro. Talvez. Como é importante, né? A gente se permitir viver aquele momento da emoção que a gente está sentindo. Exatamente. Saber colocar para fora, porque se a gente acumula, isso vai virar alguma coisa lá dentro, né? Exato. Agora, como... Não, não, não. Eu ia só falar como é importante também, depois, como você falou, só destacar isso que eu acho lindo. A gente vai para a lona, mas depois a gente vai para Deus e dizer assim, ou como é que eu volto para a vida? É, exatamente. Porque tem horas que a gente recebe golpes que não tem como você não se abater. Isso. Não dá. Não dá para fingir que não afetou. Não dá, pastor. Principalmente à frente de uma igreja. Tem horas que você recebe uns golpes que você fala, uau, não dá, eu tenho que chorar. Eu tenho que ir aos pés, sabe? De Jesus. E sofrer ali, está tudo certo. Ele vai entender. Ele vai entender o meu choro. Ele vai entender que eu sou ser humana e que eu recebi esse golpe. E que doeu. Doeu, abalou. Então, eu sempre brinco com as mulheres. Se permita ficar de pijama um dia todo. Chorando um dia todo. Mas no outro dia, levanta, pede direção e segue. Não dá para ficar dois dias de pijama em casa. Não dá. Nem se indica que você não precisa e nem eterniza esse momento. Exatamente. Tem essa insensibilidade de saber a hora de ficar de pijama lá chorando. Exato. E a hora de lavar o rosto e ir para a vida. É isso aí. Isso é muito pedagógico para a comunidade, né? Porque se você, como pastora, diz assim, para as mulheres que você pastoreia, esse aqui, gente, é o meu dia do pijama e da cara ali na lona, do meu choro. É. Mas amanhã eu estou levantando. Isso vai gerando nos outros também essa cultura de, opa, também posso chorar. Também posso sentir. E Deus vai me levantar. E amanhã eu vou sorrir. Isso é tão importante. Só não pode ficar ali, né? Porque não é um ambiente que Deus também queira que você fique para sempre. Sim, exatamente. Tati, esse lugar do sofrimento emocional que é gerado pela violência, que é gerado por tantos outros fatores, ele é um lugar que faz com que muitas pessoas questionem a sua fé a ponto de, às vezes, abandonarem a caminhada com Deus, acharem que não vale mais a pena. E eu queria te pedir o que você diria, como pastora que é, como cuidadora que é do coração do povo, o que você diria para alguém que está nesse lugar de abandonar a fé, uma palavra pastoral para alguém que está assistindo a gente e precisa, assim, ouvir a voz de Deus nesse momento. Sim, vamos lá. Eu vou tentar aqui te ajudar nessa hora. Eu acho, assim como eu falei até aqui, né? Nós temos esses altos e baixos. Isso faz parte da nossa vida. Esse é o nosso dia a dia. Esse é o ser humano. Então, talvez você não estar tão apegado aí à fé, estar desistindo. Tudo bem, faz parte do seu baixo, mas que isso não seja o seu fim, né? Eu acho que é uma palavra aqui para você. Jesus, ele faz um convite. Vinde a mim, todos vós que está descansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então, eu não sei qual é o peso, qual é o fardo que você tem carregado a ponto de desistir. quais foram os não que você recebeu de Jesus ou qual foi a decepção que você teve com um pastor, uma pastora, um homem de Deus, né? Uma igreja, uma comunidade. Eu não sei qual foi. Mas Jesus, ele não tem nada a ver com isso. Não é sobre homens que nós estamos aqui falando, trazendo aqui. É sobre Jesus. É ele quem transforma. É ele quem faz esse convite para que você entregue o seu fardo, que você entregue as suas dúvidas, para que você entregue tudo aquilo que você está passando e pensando em desistir, né? Ele que te faz esse convite. Entregue a ele. É ele quem vai te dar vida e não é qualquer tipo de vida, como nós falamos aqui. É uma vida abundante. É isso que ele deseja te dar. Então, não desista de Jesus. Você pode até se decepcionar com as pessoas e desistir das pessoas. Está tudo certo. Mas não desista de Jesus porque ele é quem está te convidando a ter essa vida. Não desista da sua fé em Jesus. Ele pode. Talvez ele tenha te dado alguns nãos. Mas são nãos pedagógicos. São nãos porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tenho certeza que esses nãos lá na frente, a gente se limita a ver aqui, mas Deus já está vendo o futuro. Então, lá na frente, você vai entender o porquê desse não. Então, não desista da sua fé. Não desista de Jesus. É esse o convite que ele faz para você. Você achegue a ele para ter essa vida em abundância. Amém. Amém. Que fala bonita. Eu queria pedir um conselho prático para uma família pastoral, para um pastor, para uma pastora, para filhos de pastores, que você olha e diz assim, isso aqui pode ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Algo prático que você acha que as pessoas possam fazer. se você puder dar esse último conselho dentro de tanta coisa de sabedoria que você partilhou com a gente. Um último conselho para as pessoas. Sim. Eu acho que eu vou ficar no que é vital, essencial e resto mesmo. Isso tem feito muita diferença para nós pastores. Lá na minha casa, tem funcionado. Então, separe aí. Faça esse exercício, pastor, pastora, da sua casa, com os seus filhos, daquilo que é vital para vocês. Daquilo que vocês não podem abrir mão para ter saúde física, para ter saúde espiritual e saúde emocional. Lembre que a sua casa é o seu principal ou o seu primeiro ministério. Então, cuide da sua casa com aquilo que é vital. O que é essencial é você seguir nas demandas da igreja e fazendo as outras coisas. E o restante é aquilo que, às vezes, ocupa o nosso tempo, e não tem valor eterno. Não tem um propósito final eterno. Então, tome cuidado para que esse restante não esteja tomando um lugar do vital. Então, sempre seja cuidado por alguém, como a gente já falou aqui. Tenha o seu tempo de descanso com a sua família. Cuide da sua saúde. Faça exercício físico. Tenha uma boa alimentação. Tenha alguém para cuidar do seu espiritual. Tenha alguém para cuidar do seu coração, do seu emocional. Não negligencie esses cuidados. mas eu acho que na nossa casa tem funcionado muito bem. Então, hoje, para nós, sermos pastores não é um peso. Tem gente que carrega a vida pastoral como um peso, como cansativo. E hoje, para nós, é uma alegria. E a gente passa isso para os nossos filhos também. Então, a gente vê os nossos filhos envolvidos dentro também do ministério. Então, meu filho de 14 anos, hoje, ele serve no ministério infantil, ele serve no som da nossa igreja. Então, isso traz também essa motivação para que eles não vejam a igreja como algo ruim, mas algo bom. Então, não deixe de cuidar da sua casa para que também depois, lá na frente, você não perca a sua família ou se perca também no meio do caminho. Então, tem funcionado na nossa casa e eu espero que funcione também aí para você que seja um bom conselho. Não deixe de cuidar do seu principal ministério que é a sua casa e você mesmo. Amém. Amém. Muito obrigado por esse conselho e muito obrigado por essa conversa tão gostosa, tão rica, tão cheia de informações que eu tenho certeza que são informações que vão abençoar demais todo mundo que está assistindo para que todo mundo tenha esse privilégio de viver uma vida ministerial que considere leve e não um fardo. Que esse seja assim o seu sonho e que esse seja o seu desejo também. Uma vida ministerial que não seja um fardo, mas que seja prazerosa e leve. É possível. É isso, pastor. Voltando lá, é aquele medo que eu tinha quando a gente lá no início assumiu a igreja. Hoje não tem mais porque hoje não existe isso. A gente tem construído essa história de forma diferente e de forma leve. Então, o pastoreio hoje pra nós não é pesado. É algo muito agradável e a gente sente que a nossa vocação, o nosso propósito de vida e isso nos deixa felizes por estarmos nesse local fazendo aquilo que Deus nos chamou pra fazer. Amém. Tati, você pode fazer uma oração com a gente pelo povo que está acompanhando a gente nesse momento? Eu quero agradecer o convite, agradecer por estar aqui. Muito obrigada pra mim, é uma honra mesmo, pastor. Muito obrigada por esse espaço. Eu quero orar então por você. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigada por esse tempo que nós tivemos de conversa. Tão agradável que parecia que estávamos na sala da nossa casa. Muito obrigada, Deus. Mas, em especial, eu quero te pedir por todas as pessoas que estão conectadas conosco, assistindo ou ouvindo esse podcast. Pai, que o Senhor possa estar falando com os teus filhos e filhas neste momento, invadindo o coração deles, não sei o que eles têm passado, mas que o Senhor possa trazer da tua paz, da tua vida, que eles possam ter um encontro com o Senhor neste momento através desse podcast e que a vida deles possam ser transformadas. Eu oro também por pastores e pastoras que estão na liderança de uma igreja e que têm se sentido cansados, sobrecarregados. Deus, que o Senhor possa aliviar os teus filhos, que eles possam entender aquilo que é vital para a vida deles, que eles possam dividir as suas funções, cuidar da sua saúde, cuidar do seu emocional, cuidar do seu espiritual para que eles estejam bem, para realizar o propósito deles aqui nessa terra, que é cuidar de outras pessoas, que nós não possamos negligenciar isso, Deus, o nosso cuidado para que a gente esteja bem, para cuidar de outras pessoas, que possamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como um chamado, como uma vocação, de forma com que a gente carregue isso de forma muito leve. Deus, esteja conosco, esteja com o pastor, com esse projeto, com esse podcast, que alcance muitas e muitas vidas para a tua glória, Deus, é isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Tenho certeza que você foi muito abençoado com essa conversa e eu queria encorajar você a acessar as plataformas da Visão Mundial para você ter acesso a outro conteúdo que a gente tem produzido, tem muitas outras conversas lá, você pode acessar visãomundial.org.br barra pastores pela vida, lá você vai ficar por dentro daquilo que a gente tem produzido e lá você também pode encontrar maneiras de abençoar as nossas crianças e incluí-las na sua lista de oração. Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe muito você